O bordado vagonite permite criar lindos efeitos nas peças que são geralmente em formas geométricas ou simétricas. Além disso, outra característica interessante dessa técnica é o avesso limpo, em que a parte de trás do tecido fica lisa e sem pontos visíveis. Porque quem gosta de artesanato, e eu sei que você vai se identificar em casa, sempre dá aquela olhadinha no avesso, não é verdade? E quem vai nos trazer mais informações e nos ensinar sobre essa técnica, pela primeira vez aqui, é a Andréia Baião. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Ô Andréia, é verdade ou não é? As pessoas têm o costume de dar aquela olhadinha no avesso, né? Sim, sempre, sempre. Às vezes nem olha o direito, já vai direto no avesso. Já vai direto no avesso, é costume. Porque o avesso diz muito do trabalho? Com certeza, com certeza. E aí, essa técnica do vagonite que você vai nos ensinar, ela estava me explicando. Porque tem o tecido vagonite, que é esse aqui. Sim. Né? Que ele fica também com o avesso limpo, ó. Não tem avesso do trabalho, tá vendo? Esse é um tecido que você pode trabalhar dos dois lados. Sim. Esse lado direito, cada trama do tecido é composta por três fios. Então, o trabalho fica mais delicado. O avesso é diferente, ele é composto por uma trama apenas e lembra mais o tecido vagonite, o tecido etamine, o avesso, mas dá para trabalhar dos dois lados. Esse aqui seria o vagonite tradicional? Esse é o vagonite tradicional, que é a técnica em peste nome para o tecido. Mas dá para eu fazer o vagonite no etamine? Sim, dá para fazer. Que é o caso da aula de hoje. É, a aula de hoje eu vou fazer nesse pedacinho aqui de etamine, que é apenas uma amostra. E dá para bordar nas faixas das toalhas, né? Banho, rosto, lavabo, que já vem com tecido etamine. Certo. E quem quiser cortar uma faixa do tecido, tanto etamine quanto tecido vagonite, pode fazer vira de lençol, pode colocar nas fronhas, que fica muito bonito. Chique, né? Fazer caminho de mesa, toalhas de mesa, jogo americano. Dá para fazer uma infinidade. E também pode cortar a faixinha do tamanho desejado e fazer a aplicação. Aí pode fazer acabamento com bordado inglês, com renda guipir, nos panos de prato, né? Fazer os kits aí de pano de prato, nas toalhas que não vêm as faixas de etamine. Então, tem uma infinidade de coisas para fazer. Possibilidade, né? Sim, dá bastante coisa. Você estava me dizendo de duas outras variações, que é o etamine e o yugoslavo. É, o vagonite. O vagonite tradicional é esse, bordado no tecido vagonite. Que é feito no vagonite. Esse aqui é o vagonite yugoslavo, porque é bordado no tecido etamine. Aí chama de yugoslavo. Exatamente. E tem o eslavo, ele tem avesso, porque a gente trabalha com os furinhos, a agulha vai passando por dentro dos furinhos do tecido etamine. Então, o vagonite eslavo só dá para fazer no tecido etamine, porque tem os furinhos, porque aqui não tem os furinhos. Certo. Então, dá para fazer. Essa, então, é a diferença. Essa é a diferença. Perfeito. Então, tem avesso. Então, o que a gente vai aprender hoje é o yugoslavo. Yugoslavo no tecido etamine. Sem avesso. Sem avesso, porém, esse mesmo gráfico que eu vou fazer aqui hoje, que é o gráfico da toalha de banho, dá para fazer no tecido vagonite também, tá? Então, o mesmo gráfico pode ser bordado no tecido vagonite também, tá? Perfeito. Então... Vamos começar, então. Vamos. A André já deu uma super aula. Eu mesmo me confundo bastante com essas informações, apesar de tantos anos já ver essa técnica, mas é sempre importante, porque sempre tem gente querendo aprender, né? Com certeza, com certeza. Tem muita gente nova, inclusive, lá no meu canal do YouTube. O canal começou por uma brincadeira, né? Das minhas alunas e, graças a Deus, hoje é assistido aí por milhares de pessoas e tem ajudado muitas pessoas. E eu bordei esse mesmo gráfico que eu fiz na toalha, ó. Eu reinventei e fiz um caminho de mesa, tá? Então, não se prenda apenas nas toalhas. Isso que é legal, né? Porque dá para você ir criando. Com certeza. Aí, aqui, Rogerinha, eu vou fazer um pedacinho aqui do passo a passo, porque o tempo é curto. Que agulha e linha que a gente utiliza? Eu gosto da agulha mais fininha. Então, eu estou usando a número 22, mas pode ser a número 18 também. Ótimo. A linha, eu estou usando a linha Clea, pode ser a Clea 1000 também, um novelo grande, tá? Que vai no kit, não tem problema. Tá. Então, vamos lá. A primeira carreira aqui, gente, tem o espaço... O espaço aqui, ó, entre um motivo e outro, tem dez pontinhos. Então, eu já peguei os dez pontinhos para adiantar. Eu subo, pego a primeira trama do tecido, a segunda... Subo novamente e pego apenas dois pontinhos. Pode ir bem devagarzinho. Tá. É que essa última carreira, que ela é difícil. Super close, ó. Acho que toda bordadeira gostaria de ter essa imagem em casa. Ah, sou eu que gravo meus vídeos e às vezes nem sempre fica bom. Aí agora a gente vai repetir o que eu fiz aqui. Não, eu digo para a pessoa enxergar. Ah, sim. Olha lá, ó. Olha que perfeição. Pega dois pontinhos novamente, que eu vou descer agora. Como uma lupa de aumento. E aqui é só pegar dez pontinhos, tá, gente? Então, o espaço dessa primeira carreira aqui, ó, são dez pontinhos, tá? Que são esses dez aqui. Aqui já está prontinho. Agora eu vou para a segunda cor. Na toalha de banho eu fiz com vermelho, um verde mais claro e um verde mais escuro, tá? Pode ser três cores também. Agora, deixa eu te perguntar. Você tem um gráfico do lado acompanhando? Como é que é? Não, Rogerinho. É assim, os meus trabalhos eu gosto de criar, tá? Então, eu começo a bordar e já vai surgindo ali na hora, tá? Esse gráfico aqui, essa última carreira aqui do lado de fora, você pode ver que ele é bem modificado. Por quê? Fui eu que transformei um gráfico do bordado indiano casute em vagonite, porque o bordado indiano, o avesso é igualzinho à parte da frente. E eu fiz essa transformação. Então, eu criei esse balãozinho e fui reinventando. Mas em casa, quem vai fazer? Tem que riscar antes? Tem que acompanhar? Não precisa, não precisa. Esse gráfico aqui, o pessoal geralmente vai dando pausa nos meus vídeos lá no canal, que tem tudo bem explicadinho lá e vai dando pausa e vai fazendo. Então, eu sou a companhia das pessoas. Só de olhar? Só de olhar? É, vai acompanhando, né? Que eu vou falando quantos motivos, né? Quantos pontinhos entre um motivo e outro, o pessoal já consegue, tá? Mesmo quem nunca pegou numa agulha, consegue fazer, tá? Agora, eu vou fazer com a outra cor, pra dar um destaque. Aqui, eu peguei, ó, dois, quatro, seis, sete pontinhos, que já é a segunda carreira. Aí, eu subo, pego dois pontinhos. Novamente, pego dois pontos. Certo. E aqui, eu pego dois. Ó, esse segundo pontinho tá no meio do bordado anterior. Aí, eu vou subir, vou pegar apenas uma trama. E vou voltar pra fazer um ponto oitinho. Aí, pra adiantar, eu já pego a trama da frente, ó. Fiz um ponto oitinho. Agora, eu desço, repetindo o que eu fiz anterior, né? Eu subi, agora eu desço, ó. Dois pontos. Um ponto oitinho, essa voltinha aqui, tá? É, porque ele faz um oitinho, ó. Fica em formato de oitinho. Eu vou fazer de novo, que eu faço com mais calma, tá? Tá bom. E aqui, meus amores, é só pegar, ó, os sete pontos aqui, pra repetir o gráfico, ó. Qual distância que você dá entre uma linha e outra? Não, aqui eu não tô pulando nenhuma carreira, ó. Não pulou nenhuma? Do tecido, não pulei. A diferença é a quantidade de pontos, ó. Ah, eu achei que tinha pulado. Não, nessa aqui não. Eu não tava vendo, parecia. Aqui pula, ó. Na última aqui que pula, tá? Se não, não dá certo. Então, e tem espelho, tá, pessoal? Tudo tem que fazer espelho depois. Aqui, eu vou fazer esse motivo. Então, pra começar esse motivo, tem que pular essa primeira carreira aqui. Certo. E aí, eu vou pegar aqui, ó. Um pontinho, dois, três, quatro, cinco pontos. Só tem cinco pontos, então não tem como errar. É mais fácil bordar no etamine? Não, nos dois é a mesma coisa. Esse fica mais delicado, ó. Você vê que o formato fica mais delicado por causa da trama, né? Mas é a mesma coisa. Mesma coisa. Inclusive, o avesso é até mais parecido com esse aqui. Aqui eu tô usando o micro etamine, mas tem o etamine com as tramas mais espaçadas, que é mais parecido. Ótimo. Depois de pegar esses cinco pontos, eu subo e pego dois pontinhos. Virei a agulha, a posição da agulha. A agulha agora vem da esquerda pra direita. Eu pulo essa primeira trama na vertical e pego a segunda e mais uma. Peguei duas. Se não mudar a posição da agulha, ela tem que vir da esquerda pra direita, senão não dá certo, ó. Ó, desse jeito. Agora, aqui no meio, ó, eu tenho apenas uma trama. Eu pego essa trama e mais uma. Agora, eu vou subir, vou pular essa trama e vou pegar duas. Que agora eu faço esse motivo, eu faço ele da direita pra esquerda, ó. Ó. Tá vendo? Entendi. Agora ele tá ao contrário. Subo mais uma vez e pego três tramas do tecido. Tramas, pontos, é a mesma coisa, tá? Não pego essa trama na direção da última, né, que é a trama da vertical. Eu pego uma na diagonal dela, que é essa daqui, ó. Menino, mas deu um trabalho pra fazer esse gráfico, pra transformar. Foi super difícil chegar nesse resultado. Agora eu venho aqui na direção desses três pontinhos e pego somente esse ponto. Vou pular uma trama na diagonal, pego apenas mais uma também na diagonal. Essa trama está no meio, ó, tá na direção do ponto oitinho. Se não tiver, vai dar errado. Pulo mais uma trama e pego a próxima. Então, ficou três tramas na diagonal. Certo. Pulo uma trama na diagonal e pego a próxima. Já mudei a direção da agulha. Tem que ser da direita, da esquerda pra direita, ó. Dessa forma. Agora eu vou fazer o ponto oitinho. Ah, olha, vamos ver de novo o ponto oitinho. Vira a agulha da esquerda pra direita e pega a próxima trama, ó, na direção dessa última trabalhada. Pega apenas uma. Pega apenas essa trama. Pra formar o ponto oitinho, por isso que é oitinho, ó, porque ele forma realmente um oito, ó. Voltando ali, né? Isso. Aí eu volto aqui dentro da trama já trabalhada. E fecho ele, ó. Por isso que é o oitinho. Ah, por favor. É o vagonite oitinho. Esse é o vagonite oitinho. Interessante, hein? Agora, esse aqui vai formar um balãozinho. Eu chamo de balãozinho. Eu não gosto de falar balãozinho. Então, aqui eu pulo um pontinho na diagonal e pego o próximo também na diagonal, ó. Pra fechar o nosso balãozinho, eu venho nessa trama aqui do meio, ó, que tá na direção dos pontos oitinho, passo por dentro e fechou o ponto oitinho. Agora, é repetição. O que eu fiz desse lado, eu vou repetir desse lado esquerdo. Então, eu pulo um ponto na diagonal, pego o próximo. Esse aqui é o balãozinho, né? Esse é o balãozinho, famoso balãozinho da Andréia. Agora, gente, é só pular uma trama na diagonal. É isso mesmo, ó. Pulo essa trama aqui na diagonal e vou pegar uma frente também na diagonal. Desculpa. Pulo uma trama na vertical e pego a próxima. Agora, aqui eu pego três pontinhos. Tô fazendo muito rápido? Não, tá ótimo. Ah, tá. Três pontinhos, ó, que é igual, tá? Certo. Pego dois pontos, que agora eu tô descendo aqui. Eu subi aqui, eu tô descendo. Dois pontinhos. Viro a posição da agulha novamente. Pulo, ó, um pontinho na vertical. Pego o próximo. E mais um à frente. Dessa forma. Trabalho aqui dentro. Olha que lindo que vai ficando. Vai, fica bem legal o resultado. Muito lindo. Aqui dentro eu pego esse pontinho e mais um também à frente. Pulo um pontinho na vertical, pego o próximo e mais um à frente. Sempre dois pontos. Agora, eu pego aonde eu havia começado, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontinhos. E aí é só começar... Não, gente, desculpa, né? Sete não, tá? Porque tá sem o motivo laranja aqui. É cinco pontos, tá? Ó, porque aqui tá sem o motivo laranja. Então, são cinco pontinhos. Aí é só continuar o trabalho. Pra fazer o espelho, desculpa, pra fazer o espelho, é só virar o tecido e repetir tudo de novo. Primeiro você faz a parte superior, depois... Pode, pode fazer. Quem tá fazendo em casa, pode fazer essa primeira carreira, pode espelhar ela. Que, inclusive, deixa eu mostrar aqui. Dá tempo de mostrar o espelho? Eu queria até mostrar o arremate, como que é. Então, nas toalhas, na toalha, é dentro da bainha da toalha. Aí a gente anda com a agulha uns cinco centímetros. Se pegar ali, eu posso mostrar a toalha. Por favor, tá. E nas faixas dos panos de prato, né? Na hora que for fazer a costureira, é só passar a fazer a bainha, o acabamento. Você deixa um pouquinho aqui, não precisa dar nó? Não, não tem nada de nó, não. Não precisa dar nó. Imagina, dá pra emendar a linha, a sobreposição de linha. Digamos que acabou a linha. Ah, boa dúvida. Inclusive, como essa carreira aqui, ela tem um monte de voltinha, pra alinha, pra não acabar no meio do caminho, que muitas pessoas não gostam de ter emenda no trabalho. Eu também não gosto. Não é que não pode. É questão de gosto. Certo. Cinco vezes o comprimento do tecido. Então, se você vai fazer uma toalha de banho, igual a essa aqui, ó, mede de ponta a ponta, ó, uma vez, duas vezes, três, quatro e cinco. É bastante linha. Então, você não pode começar a toalha pelo início. Aqui é uma toalha de banho, bordei pra trazer aqui no programa. O bom que muitas das toalhas já tem esse etamine, como é o caso dessa, né? E tem quantidade de tramas. Tem toalha que tem 60 pontos, tem toalha que tem 54. No caso aqui, tem 54 pontos. 54? É, esse tem 54, essa toalha. Que linda essa toalha, hein? Obrigada. Olha só. Que maravilhosa. Então, você tava dizendo, então, no caso da toalha, a gente entra aqui nessa costura. É, deixa eu fazer aqui um acabamento. E olha o avesso, gente, ó. Limpinho. Limpinho. Limpinho, não tem. Põe o selo acabamento perfeito. Aí, Rogério, é assim, ó. Chegou aqui, né? Vou fazer aqui um pedacinho. Acabamento perfeito. Ó, vou fazer um pedacinho aqui, como se eu estivesse bordando na toalha. Por favor. Assim. Tá bom aqui? Só como se fosse a finalização. Exato. Exatamente, ó. Pode ver que aqui eu finalizei tudo dentro da bainha. Então, a costura da toalha, ó. Bom que ajuda, né? Sim, bastante. Aqui está a costura da toalha. Tá dando pra ver? Acho que sim, né? Costura da toalha. Eu vou introduzir a agulha e, ó, sair aqui na frente. A agulha não está aparecendo no avesso, ó. Certo. Sair aqui com a agulha. Agora, eu aperto aqui, ó, e volto a agulha no mesmo lugar. No mesmo ponto. É. E ando aqui dentro, gente, aproximadamente uns 5 centímetros. Por quê? Aí, eu posso cortar aqui. Por quê? Pra agulha, pra linha não sair. Aí, quando vai lavar, não sai. Agora, se você quiser deixar, passar apenas a linha aqui dentro, ó. Fazer apenas isso aqui, quem tem máquina de costura, pode vir aqui e passar uma costura. Não vai soltar também. Só pra garantir, né? Mas quem não tem máquina de costura, né, muitas pessoas não têm, faz desse jeito que vai dar certo, tá? Aí, é só cortar assim, ó. Pronto. Tá feito o arremate. Muito lindo, hein? Gostei. E posso dar só uma sugestão? Claro. Muitas pessoas... Ó, Rogério, você vê que desse lado acabou com a mesma quantidade de pontos daqui. Por quê? Porque você tem que dobrar o seu tecido ao meio. Tá. Tá? E começar pelo meio do tecido. Dessa forma. Aí, faz uma metade e depois outra metade? Sim. Dessa forma aqui, ó. Né? Que seja essa toalha, você acha, dobra bem certinho, ponta com ponta. Ah, não começa da ponta, então. Não, porque senão fica diferente aqui. É verdade. Aí, você... E o acabamento vai ficar tudo num... Diferente. É. É. Não fica bonito. Aí, você... Esse aqui é o meio do tecido. Então... É só dobrar? É só dobrar que acha o meio do tecido. Olha, super dica. Super dica. É. E aí, divide a linha. Divide a linha. Aí, você une as duas pontas e divide. Borda um lado, depois faz o outro lado. Mesmo se o trabalho, por exemplo, for uma toalha de rosto ou de lavar, porque é menor? Sim, a primeira carreira precisa começar do meio. Aí, depois, como você já tem a primeira carreira... Inclusive, eu costumo dizer que a primeira carreira do bordado é a mais importante, porque não pode ter nem um ponto a mais, nem um ponto a menos. Igual aqui, tem dez pontinhos. Se eu fizer o próximo desenho com onze, não vai dar certo as outras carreiras. Então, achou o erro, tem que desmanchar. Não adianta seguir em frente. Estamos passando os contatos da Andrea, para você conhecer o trabalho dela, tirar dúvidas, acompanhar também, tem o canal no YouTube dela. Fale que você viu aqui a Andrea, para ela voltar mais vezes, porque é a primeira participação dela no nosso programa. E espero que seja a primeira de muitas. Obrigada, obrigada. Minha mãe mandou um super beijo para você lá de Minas. Dona Maria e seu Milton Baiano, lá de Piscamba, Minas Gerais. Com vocês aí, ó, um beijo grande, obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho e pela didática maravilhosa. E vem no canal. E aí 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 E aí